E aí, Jé? Agora é hora do Passou na TV Vai começar o Passou na TV Já que a gente está no clima de assumir Assume logo, Luciana Vamos começar a ofender a menina Quanto é que você calça? Sapatão Eu sou bem show, amiga Então vamos, eu e a nossa outra Bora? Então bora, vamos embora Olha, eu já beijei a Ana Hickman Já beijei a Galisteu É uma loira e uma moreta Eu fui uma pegadora, uma pegadora feliz Eu gosto de loira Tá rolando? Sim, com certeza Uma revista especialmente autografada pra você Eu não entendi o seguinte, o que quer dizer isso? Eu tenho cara de lésbica? Acho que sim Você acha que eu tenho mesmo? Não tem papapá A gente joga, né? Vai que cola Se eu fosse, eu ia te chamar pra sair Porque eu tô muito gata Eu gosto de loira Eu tô muito gata Obrigada Eu ia sentar Quando eu fizer com você, você vai pelada Eu arranco a sua roupa Essa ninguém compra Não vou te fazer essa promessa na TV Por quê? Ué, porque vão te cobrar É verdade, melhor ficar pelada pra mim lá no camarim Eu beijo se vale a pena Ah, então tá explicado Porque ela não gostou do beijo do nosso galo Por que você beija todo mundo? Ah, faltou beijar você, né? Não vale a pena a gente fazer isso Pode dar um beijinho aqui, ó Beijo, beijo, beijo Eu nem pus a língua inteira, vai E agora eu vou falar de um dos filhos mais queridos aqui do Passou O Se Liga Brasil, Jão O programa não tem nem seis meses e já tá com o pé na cova Tadinho E a culpa é sua, diretor Que promete os bagulho que não consegue cumprir Se fosse na quebrada Qual é o conceito do Se Liga Brasil? Programa dinâmico, agitado, informativo Vamos assistir Informativo Pois é Jumara, quer falar alguma coisa? Jumara? As tentativas dos amigos Estamos com problemas com a Jumara Daqui a pouco a gente volta O espectador vai começar o dia bem informado Não só isso, ele vai participar do programa Muito obrigada por falar conosco, ó O senhor nos ouve? Será que ele tá ouvindo a gente? Não ouve Vamos tentar daqui a pouco? Vai ser um programa alto astral Pra cima É muito triste essa história Com certeza Muito triste essa história Triste com essa história Eu tô triste Sem dúvida, afinal de contas É muita tristeza Vai prestar serviço, bem-humorado Lícia Ará, já passou aquele laque no cabelo? Tá bonito, hein? Você é engraçadinho, hein? É engraçadinho você, né? É um programa dinâmico, agitado, vivo, né? A Regina daqui a pouquinho volta O que pode não ser verdade? Toda informação relevante vai ser mostrada no Se Liga Brasil O Ronaldo tem funk também lá vem, hein? Vamos falar rápido que o programa terminou agora Praga pega É, se isso te consola Saiba que a sua castração também deixou Passou na TV meio capadinho Agora imagine só, Jão O sujeito vai Se inscreve pro Mega Senha É chamado Se prepara E quando chega lá A parceira é a Nicole e Bolsa Limpo Sujo Sinônimo Não, como que é? Pula Pula Caiu Cai Levanta Bebida Despeja Na calça Olha, foi um bom raciocínio Chuva Sol Chuva Eu não entendi A Nicole falou que não vai errar nenhuma agora Essa é o duvido Messi Jogador País França Parabéns, menina País Brasil Capital Japão Bárbaridade Essa vai pra galeria Capital do país Deputados Políticos Outra Horizontal Brasília Não É outra palavra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus